Oi, eu sou a Jerusa e já estou com vocês e nós vamos iniciar uma receita muito prática. Aqui eu tenho uma xícara e meia de amido de milho. Meia xícara de farinha de trigo sem fermento, misturando bem assim. Aqui eu tenho açúcar, três colheres de sopa de açúcar, uma pitadinha de sal, uma colher de café bem rasinha de sal. Aqui eu tenho essência de baunilha, uma colher de café. Aqui eu tenho cinco colheres de sopa de manteiga ou margarina. Agora eu vou amassar, misturar bem isso aqui. Vamos misturando assim. Esse aqui é o ponto, tem que amassar bem, para a massa ficar bem homogênea, todos os ingredientes bem misturadinhos, e esse é o ponto da massa. Esse é o ponto. Agora eu vou colocar essa massa aqui e vou abrir essa massa no plástico. porque é uma receita de um biscoito amanteigado, e essa massa é bem delicadinha, então é importante que você faça isso. Coloca um plástico embaixo e outro em cima para abrir essa massa. Biscoito amanteigado. manteigado asadinho. É uma opção excelente para os dias das mães. Vou abrindo assim. Tem que passar o rolo com um pouco de leveza, porque a massa é sensível. Pronto, deixei assim. Essa espessura aqui. Não pode ser muito fino também, não pode ser muito grosso, porque vai ser um biscoito recheado. E fino demais ele pode quebrar. Agora eu tenho esse cortador de coração e vou cortar esses biscoitos. Assim. E vou cortando. Agora eu vou tirar. Vou cortando assim e já vou tirando. Tem que tirar com cuidado. Assim. Vou fazer em todos assim e já venho com vocês. Aqui nessa bandeja eu coloquei papel manteiga. E como é um biscoito bem delicado, sensível, é bom que você coloque no papel manteiga. Eu vou distribuindo assim. Já estão prontos aqui os biscoitos em forma de coração. Um coração muito lindo assim para crescer no dia das mães. Então eu vou levar para assar. Daqui a pouquinho eu já volto com vocês para prosseguir essa receita. Já estão assados os biscoitinhos. Olha como eles ficaram bem assadinhos. E quantos minutos, Antônio? 15. 15 minutos eles ficaram assados. Todos bem assados. Agora eu vou preparar o recheio para a gente rechear esses biscoitinhos. Assamos a quantos graus? 180 graus. 180 graus. Tem que ficar acompanhando porque esse biscoito assa rápido. Dependendo do seu forno aí, eu estou usando o forno elétrico. Mas o forno convencional também dá para você assar tranquilo. Mas sempre dando uma olhadinha para ele não queimar. Pronto, aqui eles ficaram assim, bem assadinhos por baixo. E agora eu vou rechear. Vou rechear com goiabada. Aqui eu tenho goiabada. Aqui tem 125 gramas de goiabada. Agora eu derreti no micro-ondas. Agora é só fazer assim. Agora essa parte aqui. Vou fazer assim. Recheadinho gostoso. A mamãe merece, né? Pronto. Aí eu venho com essa outra parte. Aqui em cima. Dá uma apertadinha. Aqui eu tenho açúcar de confeiteiro. Eu vou passar no açúcar. Aqui é só fazer assim. O açúcar todo de confeiteiro assim em volta onde está o doce. também por cima do coração. Gente, quem não quer ganhar um coração desse, né? Passa aqui em volta assim. Tira o excesso. Veja que ele não desgruda mais. Pronto. E fica assim o coração. Agora eu vou fazer esse processo em todos esses biscoitos. Já venho com vocês. Mesmo processo. Uma apertadinha. que não escorre, né? Agora é só passar aqui. Todos os em volta do coração. E jogar por cima. E aí já está pronto. Já passei aqui por todos eles o açúcar. Confeiteiro. Confeiteiro. Joguei por cima também. Assim com a peneirinha. Só jogando assim. E ele fica desse jeito aqui, ó. E é um coração grande, viu gente? Pode. Se a receita for pequena, você pode fazer mais. Todos ficaram bonitos. Olha aí. Mostra aí, Antônio. Olha como ficaram. Perfeitos. Com esse recheio de goiabada. Hum. Gostoso demais. E esse aqui, ó. É a opção do mini. Pequenininho. Dois corações. Pequenininhos. Então você pode fazer desse tamanho. Ou fazer menor. Se você não tiver a forma de coração. Você pode fazer esse casadinho. Seu casadinho recheado com goiabada em formato de coração. Você pode fazer redondinho também que dá certo. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Todos os ingredientes que eu usei nessa receita. Estão na descrição do vídeo. Vá até a descrição. Abaixo do vídeo tem três pontinhos e a palavra mais. Clica ali. E você vai direto para a descrição do vídeo. E ali você vai encontrar também várias playlists. com várias receitas excelentes. Então agora eu vou quebrar um... Oh, que dó. Não dá dó, Antony? Dá. Mas vamos quebrar. Quebrar é mais... Acho que é mais cortar, né? Dar uma mordida. Vamos fazer isso aqui. Olha só. Super assado. É aquilo que você mastiga e desmancha, derrete na boca. Olha só que beleza, Antony. Esse pedaço acho que é muito grande para o Antony, né? Vou dividir aqui no meio para a gente só experimentar. Mas vai que vai mais depois, né? Que você fez. Experimenta aí, Antony. Olha pra isso. Gente, tá gostoso, Antony? Hum, uma delíquota. Gente, desmancha na boca. Perfeito. Hum. Olha pra isso. Gente, é uma delícia. Antony, é ou não é? Muito demais, gente. Não é porque eu fiz, não. Mas é... Você vai fazer aí, seguir o passo a passo. E vocês vão se deliciar. E dar para quem tem mãe aí... Oferecer de presente que ela vai amar. Então é isso. Vamos despedir agora, Antony, dá tchau. Tchau, pessoal. E todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou da receita, se inscreva no canal. Acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Curta, comente e compartilhe essa receita com seus amigos. E com Deus. Tchau, tchau.